Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brechó Casar de Mãe. E aí, me conta, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos bem, na mais plena e perfeita saúde, né, gente? Que é isso que a gente precisa nesse momento tão difícil que nós estamos passando, não é verdade? Gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês, mais um vídeo recheado de peças maravilhosas aí pra vocês, tá bom? Se você é novo no canal, tá aqui assistindo pela primeira vez, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui pra gente, tá bom? Pra ajudar o nosso trabalho a crescer. Gente, o Brechó Casar de Mãe é um brechó online, nós enviamos para todo o Brasil, fazemos sacolinha também. Se você quer saber como que funciona, eu vou deixar meu WhatsApp, tá? E aí, você entra em contato que eu te explico direitinho como funciona, tá bom? Se você quer saber quanto que sai o frete pro lugar que você mora, me passa também que eu coto pra você, tá bom? Todas as nossas peças vão ser numeradas. Gostou de uma peça? Manda no meu WhatsApp o número da peça, ou tira a print da peça e me manda que eu vou te falar se ela tá disponível ou não, tá bom? Então, você gostando da peça, eu consigo reservar pra você a peça somente mediante apagamento, tá? Você reservou a peça hoje? Amanhã tem que estar sendo feito o pagamento da peça pra eu conseguir deixar reservada pra você, tá bom, gente? E é isso aí, vamos começar? Gente, se prepara, viu? Se eu fosse você, eu ficava aí até o final desse vídeo, porque tem peças maravilhosas. Vamos começar com a peça número 1. Gente, a peça número 1 de hoje é essa camisa maravilhosa. Eu vou chegar pertinho pra você conseguir visualizar. Olha que linda, gente, essa estampa. Que delicadeza. Olha esses botõezinhos todo dourado. Ela tem um tonzinho de salmão aqui dentro também, olha que linda. E o mesmo tom ela tem na manga. Ó, você pode usá-la dobradinha também, tá vendo? Olha que linda essa camisa, gente. Ela é um tamanho 42, tá? Tamanho 42, gente. Olha que peça maravilhosa. Super conservada, tá? Linda, linda, linda. Peça número 1. Ela tem 98 a 100 de busto. E ela tá saindo 29 reais, gente. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Maravilhosa essa peça. Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 é essa calça branca da marca Hering. Olha que linda. Chega mais pertinho aqui. Gente, calça branca é sempre calça branca, né? Uma peça coringa que vai com tudo. Vou tirar do cabide pra vocês visualizarem melhor. Ela não tem etiqueta de tamanho, tá? Mas ela é uma calça da Hering. Ela tem elastano. Ela é aquela calça mais curtinha pra você usar tipo capre, sabe? Ó, gente. Mas ela tá novinha, novinha. Super conservada, tá? Ó, ela tem aqui, tá vendo? Tem um detalhinho aqui também, ó, personalizado, tá? Todo com o nome da Hering. E a medida dela, gente, ela tem 84 de cintura, 100 de quadril e de comprimento ela tem 88, tá? Como ela é mais curtinha, eu medi pra você saber o comprimento dela. E ela tá saindo 39 reais. Se você gostou, já me manda lá que eu reservo pra você, tá bom? Olha que peça linda, gente. Vale super a pena. Muito conservada essa peça. Vamos agora para a peça número 3. Gente, a peça número 3 é um charme. Olha esse vestido. Que coisa mais linda. Gente, é um vestido indiano. É uma peça muito difícil da gente encontrar, viu? E conservada do jeito que ela tá. Então, nem se fala. Semi nova, gente. Semi nova mesmo. Olha que lindo. É um tamanho G. E eu achei linda essa cor, gente. Essa combinação de cor. Ficou perfeito, né? Ele é todo bordado, ó. Tá vendo? Todo lindo. A barra também, ó. Tem esse trabalhado todo na barra. E ele tem a fitinha aqui atrás, que você pode usar ele amarradinho também. Pra ficar mais justo ao corpo, tá? De alça. Alça mais larguinha, que dá pra você usar com sutiã. E uma peça super fresquinha, né, gente? Linda, linda, linda. Olha que lindo. A barra dele. Muito bonita essa peça, gente. Vestido. Peça número 3. Ele tem 116 de busto. De comprimento 96. E ele tá saindo 40 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá, porque essa peça, gente, vai rapidinho, que é uma peça super diferente. E vale super a pena, tá? Vamos agora para a peça número 4. Gente, a peça número 4 é um charme. Dá uma olhada. Que peça mais linda! Ela é uma dessa marca Gregory, tá? Ela tá marcando um tamanho 40, gente. Tamanho 40 seria um tamanho M, mas eu acredito que ela vai vestir melhor um tamanho P, tá? Gente, tá super nova essa peça. Super nova, muito conservada. Manguinha romântica, tá? Olha que linda, gente. Olha o detalhe. O botãozinho você pode usar aberto, com uma basiquinha por baixo também, ou até uma segunda pele de manguinha comprida, uma branca. Fica linda, gente. Ela é toda forrada por dentro, ó. Tem todo um forro, tá vendo? E as peças da Gregory é maravilhosa, né? Nem se fala. Um tecido, gente, muito bom. Muito bom mesmo. Peça número 4. Ela tem 86 de busto. E ela tá saindo 34 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Agora, vamos para a peça número 5. Gente, a peça número 5 é esse shorts todo lindo. Olha que charme, gente. Quando eu vi, eu não resisti. Achei ele muito diferente e muito estilosinho, né? Olha que charme. Barrinha dobrada. Atrás, ele tem aqui também uma lapela, né? Muito bonitinho, gente. E a cor dele é bem bonita também, né? É um bege clarinho. Olha, ele tem uns bolsinhos aqui na frente também. Peça número 5. Ele tem 70 de cintura. Ele tem 98 de quadril. E ele tá saindo 29 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, gente. Uma peça muito linda. Toda estilosa, né? Ó. Ele não tem elastano, tá, gente? Não tem elastano. Ele me parece ser um brim. Ó, muito lindo. Uma peça coringa, gente. Dá pra usar com várias cores de blusa. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 é um charme. Dá uma olhada nessa blusa que coisa mais linda. Olha essa estampa, gente. Que linda. Ficou perfeita essa combinação, né? Toda florida e ela é um viscose. Tecido super levinho. E ela tem esses ilhós aqui também, ó. E ela tem aqui na gola a mesma estampa da barra, tá? Então, ela é toda linda, gente. Olha que charme. Uma peça bem fresquinha aí pra vocês. Peça número 6. Ela tem 122 de busto. E ela tá saindo 34 reais, tá? Gente, super conservada. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Bem fresquinha. Pra usar com calça, com shorts, vai com tudo, né? Vamos agora para a peça número 7. Gente, a peça número 7 é esse vestido maravilhoso. Verde musgo. Ele é de malha, tá vendo, ó? E manguinha longa. Ele é um vestido da Marfino, tamanho G. Olha que lindo, gente. Dá pra usar com a manguinha dobrada assim também, ó. Ele tem uns botõezinhos aqui. Tem um bolsinho. Atrás ele é liso. Ó, ele tem um caimento perfeito, né, gente? Dá pra ver, ó. Ele tem um caimento maravilhoso, gente. Eu achei uma graça quando eu vi esse vestido, gente. Eu achei ele perfeito. Tanto é, gente, que quando eu tava passando, eu vi que ele tá com uma manchinha bem aqui no ombro, ó. Mas é uma coisa bem pequenininha que nem dá pra ver. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Bem pequenininho. E aí eu falei, nossa, gente, não acredito. Porque ele tá perfeito. Mas acontece, né, gente? Mas é uma peça que vale super a pena. Super a pena mesmo, tá? Vou passar a medida pra vocês. Ele tem 98 de busto. De comprimento, 97. E ele tá saindo 29 reais, tá bom, gente? Um vestido desse vale bem mais, com certeza. Mas eu deixei nesse valor aí por conta do detalhe que ele tem da manchinha, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Agora vamos para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 é uma delicadeza também. Olha essa blusa que coisa mais fofa, gente. Eu achei um charme. Olha esse detalhe que delicado. Ela tem uns botõezinhos aqui. Aí tem esse detalhinho aqui do lado. Todo trabalhado, né? Ela é toda listradinha. É nessa corzinha mesmo que tá mostrando aí, tá, gente? É uma blusa da Marisa, tamanho M. Olha que linda. E uma malha tão gostosa, gente, tão gostosa. Um tecido muito confortável. Ela é a peça número 8. Ela tem 94 de busto e ela tá saindo 22 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, gente. Vale super a pena. Uma peça linda pra usar com jeans, com aquele short que eu te mostrei também fica perfeito, tá? Agora vamos para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 é maravilhosa. Dá uma olhada nessa peça, gente. Que peça mais rica. Eu achei um charme. Olha esse trabalhado. Que coisa mais linda, gente. E essa combinação de cores, então? Nem se fala, né? E esse botão? Eu achei um charme. Ele é assim, estampadinho na frente, tá? Ele é liso nas costas. Ele tem aquele tecido que ele parece um oxford, tá? Aqui atrás. Ele é maravilhoso, gente. Pra você usar por cima de uma camisa ou uma segunda pele também. Fica perfeito. Uma peça linda, gente. Linda, linda, linda. Eu amei. Maravilhosa. Peça número 9. Ele tem 100 de busto. E ele tá saindo 39 reais, tá, gente? Super conservado. Muito conservado. De verdade. Vale super a pena, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você. Uma peça linda, gente. Diferenciada, né? Agora vamos para a peça número 10. Gente, a peça número 10 é uma delicadeza. Olha que peça mais linda. Essa blusa no tom azul bebê. Super delicada, né? Olha atrás. Aquela peça toda menininha, né, gente? Olha que linda. Eu amo essa cor. Eu acho linda, gente. Traz uma paz, né? É tão gostosa. Ela é um tecido de crepe. Tá vendo, ó? Ela é um crepe. As medidas dela, ela tem 84 de busto e ela tá saindo 22 reais, tá bom? Uma peça novinha. Essa peça não foi usada, tá, gente? É uma peça sem uso aí pra vocês. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Gente, a próxima peça é a peça número 11, que é essa calça. Calça toda quentinha. Uma calça de lã, gente. Pensa no frio aí, usando uma calça dessa. Que delícia, ó. É uma calça de lãzinha, tá? Ela é um tamanho M. Ó. É uma calça, gente, que ela não é compridona. Ela é mais curta, né, ó. É tipo uma calça capre também, ó. Eu achei muito legal essa calça, gente. Achei bem bacana. Imagina essa calça, um sapatênis e um casaco por cima. Que quentinho. Lindo, além de tá quentinho, estiloso também, né? Eu achei um luxo. Ela é de elástico aqui, ó, na cintura, tá? É super, super confortável, gente. Peça número 11. Ela tem 88 de cintura. De quadril ela chega até 100. E ela tá saindo 29 reais, tá? Se você gostou, gosta aí de uma peça quentinha, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom, gente? Vale super a pena. Vamos agora para a peça número 12. Gente, a peça número 12 é uma riqueza. Olha que linda essa estampa. Que delicadeza, gente. Olha que charme. Eu achei um luxo, gente. Achei linda. Olha essa manguinha. E é um tecido tão gostoso, gente. Tão gostoso. Que é tão... O toque dele, assim, dá vontade de você ficar... Encostada nele. Gente, essa blusa, ela é um tamanho 46. Ela tem 106 de busto. E ela tá saindo 32 reais, tá? Uma peça super nova, super conservada aí pra você. Olha que linda, gente. Os botõezinhos azul. Essa estampa é um charme, né? Pra usar com uma calça branca, uns shorts. Fica perfeito. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Vamos agora para a peça número 13. Gente, a peça número 13. Pensa numa peça linda, gente. Dá uma olhada nesse casaco. Que coisa mais linda do mundo. Eu achei um charme, gente. Olha esses botões. Chegar bem pertinho pra você ver melhor. Olha que lindo. Ele é dessa marca aqui, Maria Filó. Uma marca bem conhecida. Ele é de manguinha, assim, também. E ele tem os botõezinhos aqui, ó. No bolso. Todo charmoso, gente. Todo charmoso. E é uma cor linda, né? Azul marinho combina com tudo. Super coringa. Olha o detalhe que ele tem atrás. Dupliçado. Que peça linda, gente. Vale super a pena. Gente, essa peça também não foi usada, tá? É uma peça sem uso. Ó. Linda. Vale super a pena. Você pode usar assim, fechado. Ou usar ele mais abertinho também, tá? Ele parece um veludo cotele, gente. O tecido dele. Mas ele é mais fininho, sabe? É lindo, gente. Vale super a pena. Ele é um tamanho M, tá? Ele tem 90 de busto, fechado. Mas se você tiver mais e quiser usar ele aberto, você consegue também. Ele tá saindo, gente, 44 reais, tá? Se você gostou dessa peça, já me manda lá que eu separo pra você, gente. Uma peça linda, 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 linda. Vale super a pena. Perfeita, tá? Me manda lá que eu já separo pra você. Gente, agora a peça número 14 de hoje é esse macacão. É todo charmoso também, gente, essa peça. Olha que coisa mais linda essa estampa. Olha que lindo. Eu achei perfeito, gente. Ele tem esse detalhe aqui, ó, né? Que você pode amarrar. Tá vendo, ó? Ele tem um elástico aqui na cintura também. Ele é desse tecido aqui, ó. Ele parece uma malha fria, gente. É um tecido bem gostoso. Deixa eu mostrar a perna pra vocês. Ele parece um macacão pantacur, tá? Ó, tá vendo? É tipo um macacão pantacur. Ele não é longo, não, tá? É tipo um pantacur mesmo. E essa estampa é até um charme. Ele é um tecido bem levinho, tá, gente? Bem, bem fininho mesmo. Vou passar a medida pra vocês. Peça número 14. Ele tem 92 de busto. Ele tem 78 de cintura. 117 de comprimento. E ele tá saindo 29 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separe pra você, tá bom? Uma peça linda aí, gente. Bem diferenciada também. Quem gosta de macacão, ele já aproveita. Agora, vamos para a peça... Número 15. Gente, a peça número 15 é essa blusa. Maravilhinda. Olha que linda essa blusa, gente. Olha o trabalhado dessa blusa. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente, esse detalhe. É muito lindo. Olha esse trançado. Que charme. Toda, toda estilosa essa blusa, gente. E super quentinha, né? Sem contar a cor dela, que é linda. É um verde maravilhoso, gente. Atrás ela é lisa, tá? Ela tem todo trabalhado na frente. Mas atrás ela é mais lisinha. Perfeita essa blusa, gente. Vou passar a medida dela para vocês, tá? Peça número 15. Ela vai, gente, até 118 de busto. E ela está saindo 39 reais. Gente, uma peça quentinha como essa. Olha que delícia. Vale super a pena. E toda trabalhada assim, ó. Você não encontra por esse valor, gente. Muito linda. Olha o caimento dela que gostoso. Linda, né? Se você gostou, já me manda lá que eu separo para você, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 16 de hoje. Toda está linda, né? Uma é mais linda que a outra. Eu sou suspeita de falar. É tudo garimpado com muito amor e carinho, tá, gente? Pode ter certeza disso. Todas as peças que estão aqui são escolhidas assim a dedo. E cada uma pensando em vocês, tá bom? Pode ter certeza disso. Peça número 16 de hoje. É essa blusa maravilinda também. É uma blusa ciganinha. Gente, olha que linda essa estampa. Essa combinação de cores. Aí ela tem o cordãozinho também, ó. Que ele tem esses detalhes dourado. Penduradinho, né? É um tamanho G. Olha que linda essa blusa, gente. Maravilinda. É um tom de rosa, assim, clarinho, gente. Muito bonito. Muito bonito. É um charme, né? Você pode usar ela ciganinha ou pode usar ela em cima do ombro também, tá? Deixa eu tirar aqui para você conseguir visualizar melhor. Ó, gente, que linda. Um charme, né? Você pode usar assim, ó. Ou pode usar ela em cima do ombro também. Do jeito que você preferir, tá? Tecido super leve. Muito confortável, gente. E linda, né? Peça número 16. Ela tem 98 de busto. E ela tá saindo 34 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá. Que eu separo para você, tá bom, gente? Vale super a pena. É uma peça semi-nova. Linda, linda, linda. Peça número 17 de hoje é essa calça jeans. Maravilhosa também. Da marca Barredes, tá? Olha que linda essa lavagem, gente. E esse detalhe das costuras também. Que dá todo um charme na peça. A combinação das cores da linha, né, gente? Dá todo um diferencial. Olha que linda. Gente, uma peça mega conservada, tá? Olha, né? Um corte skinny. Olha que lindos os bolsos atrás. E um jeans muito gostoso, gente. Muito conservado. Ela tem elastano, tá? Ó. Maravilhosa essa peça. Linda, 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 gente. Muito bonita mesmo. Ela não tem etiqueta de tamanho. Mas eu tirei as medidas dela pra te passar. Peça número 17. Ela tem 82 de cintura. 94 de quadril. E ela tá saindo 36 reais, tá bom, gente? Ela veste um 36, 38, tá? Ó. Maravilhosa essa calça, gente. Super nova, ó. Não é gasto entre as pernas, tá? Uma calça muito conservada aí pra você, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 é essa blusa maravilhosa. Camisa, né, gente? Dá uma olhada nessa peça, gente. Que peça mais linda do mundo. Eu achei um luxo essa peça. Olha o detalhe desse trabalhado, dessa estampa, gente. Os botões dela é todo personalizado com o nome da marca. É que não dá pra vocês verem, tá? Ela é dessa marca aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, gente. Ela é um tamanho M. É uma peça linda, gente. Ela tem a plaquinha dourada aqui, ó. Com o nome da marca também. Uma peça linda. Super conservada também. Não tem marca de uso, tá? Uma peça maravilhosa, gente. Pra usar com uma calça jeans. Pra usar com shorts. Dá pra fazer vários looks com essa peça. Ela é desse tecido aqui, ó. Não sei se você consegue visualizar aí, gente. Mas é um tecido bem gostoso. Parece uma seda, sabe? Lindo, gente. Eu achei um luxo essa camisa. Perfeita. Peça número 18. Ela tem 94 de busto. E ela tá saindo 36 reais, tá? Uma peça maravilhinda aí pra você, gente. Vale super a pena. Super conservada, tá? Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 é essa saia linda da Lelys Blanc, tá? Olha essa estampa que peça mais maravilhosa, gente. Ó, ela tem o zíper todo personalizado da Lelys Blanc, tá? Na etiqueta, ela tá com um tamanho 36. Mas eu tirei a medida dela pra você conseguir visualizar. Entender melhor o tamanho dela, ó. Lelys Blanc, tamanho 36. Gente, pensa num tecido gostoso. Um tecido gostoso e dá pra ver que essa saia veste super bem. Imagina com uma camisa branca. Até aquela camisa mesmo que eu mostrei vai ficar lindo com ela, gente. Uma basiquinha, uma jaqueta. Fica perfeita, né? Linda, gente. Essa estampa tá maravilhosa. Peça número 19. Ela tem 78 de cintura, 94 de quadril, 34 de comprimento. E ela tá saindo 38 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? É uma peça maravilhosa, gente, ó. Até o cordãozinho de pendurar dela, ó. É da Lelys Blanc também, tá? Toda charmosa, gente, essa peça. Achei linda, é um luxo, né? Vamos agora para a peça de hoje, número 20. Gente, pensa numa peça maravilhosa também. Dá uma olhada nessa blusa jeans. Que peça mais linda. Vou chegar pertinho pra vocês verem melhor. Ela tem todo esse trabalhado, gente, no jeans. Ela é uma blusa, ela tem um ajuste aqui, o cordãozinho, que você pode regular da maneira que você achar melhor. Ela é um tamanho GG. Ela tem elástico na manga, que aí você pode subir e deixar ela mais fofinha na manga também. Olha que linda, tem elástico na barra, gente. Toda charmosa essa peça. Eu achei linda demais e diferente, né, gente? Ela é um tamanho GG, tá? É peça número 20. Ela tem, ela vai até 108 de busto e ela tá saindo 36 reais, tá, gente? Uma peça linda, diferenciada, toda trabalhada. Ó, ela tem os ilhós aqui no cordãozinho também, tá vendo? Pra dar um charme na peça, né? Deixar a peça mais valorizada. Linda, gente. Maravilhosa. Se você gostou, já me chama lá que eu separe pra você, tá bom? Vale super a pena essa peça, gente. Vamos agora para a peça de hoje, número 21. Gente, a peça número 21 é essa regata branca, ó, dessa marca aqui, ó. Ela tá marcando, gente, um tamanho 44, mas eu acredito que ela vai vestir um tamanho G, tá? Ó, ela fica melhor num tamanho G. Ela tem um zíper todo personalizado da marca também. Gente, é uma regata coringa. Sabe aquela peça coringa que você usa com tudo? Com uma calça, com shorts, com saia. Ela é mais curtinha na frente, ó, maiorzinha atrás. É uma peça super conservada, gente. Super conservada. Vale super a pena, tá? Peça número 21. Ela vai até 100 de busto. E ela tá saindo 29 reais, gente. Ela tem esse detalhe aqui, ó, dessa golinha, tá vendo? Ó, igual ela vê. Que dá todo um charme na peça, né? E ela valoriza também, dá uma alongada. E eu achei um luxo, gente. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá? Gente, a próxima peça de hoje, eu vou aproveitar que eu tô com essa blusa também. É um lenço maravilhoso, todo estiloso. Eu vou aproveitar aqui pra eu pôr aqui nessa blusa pra vocês conseguirem visualizar melhor. Gente, olha que peça mais linda. Vou chegar mais pertinho. É um lenço, tá vendo? Ó, ele tem todo o fio de lurex, preto e branco. Aí, ele tem essas franjinhas aqui também. Olha que charme, gente. Uma peça linda, né? Que dá pra você usar com tudo, gente. Dá pra fazer vários looks aí com lenço, né? Agora que tá chegando o inverno também. Você pode usar de várias formas, tá? Olha como fica lindo com a blusa básica. Imagina com uma calça. Fica perfeito, né? Eu vou tirar aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Gente, ele é bem grandão. Dá pra você usar aí de várias formas, tá? Ó, eu vou abrir aqui pra você conseguir visualizar melhor. Olha que linda essa peça, gente. Olha que charme. Eu achei maravilhosa. Linda, 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 gente. Olha como ele é grandão. Bem grandão, né? Todo charmoso, gente. Todo lindo, todo lindo. Ele tem até uma etiquetinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pra eu mostrar pra vocês, gente. Porque ele é uma peça muito linda, gente. Muito linda, ó. Ele é dessa marca aqui, ó. Tá vendo? E ele tem esses cordãozinhos também, ó. Que é pra você, na hora de fazer algum look, alguma coisa, você prende com ele. Ele tem nas quatro pontas, tá bom? E ele é todo lindo, gente. Todo trabalhado, ó. Vale super a pena. Gente, essa peça tá saindo 25 reais, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Uma peça bem coringa aí, dá pra fazer vários looks com ele. Agora vamos para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 é essa calça alfaiataria. Olha que linda. Toda charmosa, tamanho 38. Olha, gente, que charme. Linda, né? Eu achei ela perfeita. Olha que linda esse detalhe aqui, ó. E os botõezinhos também, todo delicadinho. É uma calça linda, gente. Perfeita. Ó, vou mostrar a perna pra vocês. Ela tem um corte mais sequinho, tá? Também é uma calça mais curta. Não é uma calça longa. Mas é uma calça bem coringa também, gente. Preta, tamanho 38. Eu vou passar a medida pra vocês, tá? Peça número 23. Ela tem 78 de cintura, 96 de quadril. E ela tá saindo 29 reais. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Vale super a pena, gente. Calça preta é coringa, né? Não tem jeito. A gente tem que ter porque dá pra fazer vários looks e combina com tudo, né? A peça número 24 de hoje, gente. Eu tô apaixonada por essa peça. Olha que blusa mais linda do mundo. Ó, gente. Não é muita delicadeza? Ela é mais curtinha na frente. Ela é maior atrás. Olha que lindo esse recorte da cintura, gente. Imagina no corpo como que deve ficar. Olha a manguinha. Que charme. Ela tem os botõezinhos aqui também. Ela é toda quentinha, gente. Sabe aquela peça mais quentinha? Olha que linda essa gola. Ela é dessa marca aqui, ó. Eu achei linda, gente. Achei perfeita, perfeita essa blusa. Um charme. Maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Vou passar a medida pra vocês. Peça número 24. Ela tem 92 de busto. E ela tá saindo 32 reais, gente. Ela vai vestir um tamanho P, um tamanho M, tá? Fica perfeita, gente, essa peça. Dá pra usar com tudo. Com jeans, com calça alfaiataria. Vários looks aí. Dá pra montar com essa blusa. Um casaco preto por cima. Imagina, gente. Que linda. Que deve ficar maravilhosa, né? Agora vamos para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 é esse vestido. Olha que peça mais linda e diferenciada, gente. Vou chegar pertinho aqui pra vocês verem. Olha que lindo esse detalhe da alça dele. Eu achei perfeita essa combinação também de cores, né? Um azul com laranja, branco. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Eu achei lindo. Na hora que eu vi, eu já peguei porque... Gente, muito lindo e diferente essa peça. Sem contar, ele é de malha, tá? Sem contar que o tecido, gente, é maravilhoso. Aquele tecido é uma malha, mas não é uma malha pesada. Ela é confortável, sabe? Peça número 25. Ele vai até 108 de busto. E ele tá saindo, gente, 32 reais, tá? Ele tem 95 de comprimento. Vale super a pena. Uma peça linda, gente. Maravilhosa. Ele vai vestir, gente, um tamanho... Ele veste até um tamanho G, um tamanho GG. Eu acredito que ele fique melhor num tamanho GG, tá bom? Lindo, né? Gostou? Já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Vamos para a próxima peça. Peça de hoje 26. Gente, a peça de hoje também, número 26. É um luxo, gente. Olha esse casaco. Que casaco mais lindo, gente. Vou chegar mais pertinho pra vocês conseguirem visualizar melhor. É um casaco da Luigi Bertolli. Ele é um tamanho 38. Ele tem esse tonzinho de... Ele parece um cinza, gente, mas não é cinza, tá? É um tom de gelo. É isso mesmo, é um gelo. Uma cor gelo. Olha que lindo esse fecho que ele tem aqui. Todo charmoso. Olha o traz. Que charme, gente. Ele tem esse recorte aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Lindo, né? Eu achei um charme. E essa cor é bem coringa também. Dá pra usar com camisa colorida por baixo. Fica muito bonito, né? Ele é um casaco forrado, tá, gente? Ó, gente. Dentro ele é todo forrado, tá? Ó. Uma peça toda forrada. Lindo, tá? Vale super a pena. Vou passar a medida dele pra vocês. Peça número 26. Ele tem 92 de busto. E ele tá saindo 38 reais, tá? Gente, uma peça como essa vale muito mais, tá? Então, aproveita se você gostou. Ele tem uns detalhinhos aqui bem pequenininhos, gente. Que nem dá pra perceber, tá vendo? Ó, umas manchinhas bem pequenininhas. Eu acredito que deve sair com algum produto aí. Mas coisa que nem dá pra perceber, gente. Uma peça como essa é maravilhosa. Bem diferenciada também. Se você gostou, peça número 26. Já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? A próxima peça é a peça número 27. Gente, olha que lindo esse vestido. Eu achei um luxo. Olha que peça maravilhosa, gente. Super fresquinha. Olha esse detalhe aqui atrás. Eu achei lindo, tá vendo? Ele tem um recorte bem bonito. E essa estampa, então? Super valorizada, né? Fica bem alegre. Ó, ele é tamanho 40. Ele é da CA. E ele tem, por baixo, o forro, tá? Não é o forro, é outro vestidinho por baixo pra não ficar transparente. É maravilhoso, gente. Olha que charme. Então, você pode usar aí tranquilamente, que ele não vai ficar transparente, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ó. Tá vendo? Então, você pode usar com tranquilidade, que ele não vai ficar transparente, gente. Vale super a pena, tá? E uma peça tá super conservada essa peça, gente. Muito conservada mesmo. Vale super a pena. Tamanho 40. Peça número 27. Ele tem 96 de busto. E ele tem um comprimento de 85, tá? E ele tá saindo 36 reais, gente. Ele tem um bolsinho aqui também, ó. Olha que charme. Tá linda essa estampa. Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você, tá bom? Maravilhosa essa peça, gente. Vamos agora para a última peça de hoje, que é essa blusa linda. Toda charmosa. Toda charmosa, toda estilosa. Olha que charme, gente. Essa combinação de cores de poá, né? Poá é sempre poá, né? O poá, ele é delicado. Ele é elegante. Eu acho o poá elegante, gente. Olha que linda. Essa combinação de cores ficou perfeita, né? Essa blusa, gente, na etiqueta, ela é um tamanho G, tá? Ela veste até 96 de busto. E ela tá saindo, gente, 24 reais, tá? Vale super a pena. Ela tem um fiozinho puxado aqui, gente, que nem dá pra ver. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Por isso que eu deixei ela nesse valor de 24 reais, tá? Mas nem dá pra ver, gente. É uma peça maravilhosa. Vale super a pena, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu separo pra você. Gente, e foram todas essas peças hoje. Uma mais linda que a outra. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa os seus comentários aqui embaixo pra eu saber. Se você quer ver algum outro modelo de peça que eu trago aqui pra você, deixa aqui nos comentários pra eu saber também, tá bom, gente? Se você gostou, ficou aí até o final, não esquece de deixar o seu like. Se você tá assistindo pela primeira vez, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho de notificação pra você receber todas as nossas novidades, tá? Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigado pra você que tá aí, gente. Todo vídeo, todo vídeo conectado aí com a gente. Isso é muito bom. A energia de vocês é maravilhosa. E eu agradeço pelo carinho de vocês, gente. De coração. Tudo de bom e de melhor na vida de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.